em sacrifícios. O Presidente da República continua a visita oficial aos Estados Unidos, uma visita em que tem dado sempre destaque à realidade portuguesa. A referência à necessidade de Portugal mudar de rumo foi feita ontem à noite num jantar em Maryland. Cavaco Silva foi o convidado de honra de uma entrega de prémios que há mais de 20 anos é organizada pelo Conselho Luso-Americano para a liderança nos Estados Unidos. Perante representantes de várias comunidades de portugueses e luso-descendentes, o Presidente da República também pediu para a diáspora apoiar o esforço que está a ser feito em Portugal. O mais importante a sublinhar é que a determinação de Portugal tem vindo a ser positivamente avaliada pelos seus parceiros europeus e pelas instituições internacionais e que existe na sociedade portuguesa um amplo reconhecimento da necessidade de prosseguir esse esforço, apesar dos sacrifícios que daí decorrem. Tenho confiança na maturidade cívica dos portugueses, que compreenderam a gravidade da situação do país e estão dispostos a mudar de rumo, com realismo e sentido patriótico. Por isso, apelo à diáspora, para que apoie o esforço que está a ser feito pelos seus irmãos de Portugal, quer investir em Portugal ou adquirindo bens portugueses, quer exercendo a prestigiada influência que dispõem junto dos empresários e dos investidores norte-americanos.